Falando, doutora Márcia, hoje, meus amigos, sabe quem é aniversariante do dia? A prefeita Chibata Márcia Conrado! É, as palminhas! Doutora Márcia, cadê as palmas? Cadê as bombas? Cadê as bombas? Eita, doutora Márcia, feliz aniversário! Vamos botar ela para dançar a quadrilha, bora Chibata, bora! Bora, quem vai dançar a quadrilha agora é aniversariante! Bora, solta a musiquinha junina aí, Chibata, que a gente bota ela para dançar a quadrilha! Parabéns, doutora Márcia Conrado, felicidade que a senhora tenha uma gestão de sucesso! Eita! Doutora Márcia, entrando na frente! Eita! Abre na roda! Oi, 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 oi! Parabéns! Aí de lado, vem o marido dela, agarrado na mão, com o dedo danado e soltado! Doutor Breno, segura na mão da doiva, doutor Breno! Oi, 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 oi! Atrás, Dona Cybele, secretário de Finanças, porque é quem tem a chave do cofre! Eita! Vai ser festa hoje, sem aglomeração, tudo virtual! Tá bom, Chibata, eu já tô cansado! Você é doido, que freio da bexiga! É, é, parabéns, doutora Márcia! Felicidades, muitos anos de vida para a senhora! Felicidades!